e aí os primeiros vídeos e tal você posta ali pra conseguir visualização deu bom, deu ruim, nunca tentou cara, vou ser bem sincero o Instagram é meu ponto fraco até falo pra galera, não sei mexer muito no Instagram eu só vejo o Instagram Reels o resto pra mim, sei lá, não dou tanta bola e eu já testei umas estratégias de shoutout no Instagram pro YouTube várias e várias vezes não deu certo eu desisti mas dá pra tu usar um tráfego na minha visão, pra quem já tem página grande, usa o tráfego pago só pra dar o start não usa recorrente, até porque a gente tem um cliente, cara, inclusive lá o Gustavo, que eu conheci através do teu grupo cara, o Gustavo, ele usava lista de e-mail dele que ele já tinha uma base muito forte e mandava pra lista de e-mail o vídeo pra galera ver, eu falei, cara vamos parar com lista de e-mail, foca só em melhorar a capa, aí o primeiro feedback que ele já deu, cara, a gente não usou lista de e-mail, só de melhorar a capa já bateu no dobro de views alguma parada assim, dobro ou triplo de views tipo no primeiro vídeo, sem usar nada externo, isso que ele pensava, cara eu já tenho um Instagram forte, eu já tenho uma lista de e-mail vou fazer alguma coisa aqui pra tracionar mas não, tipo, na minha visão é, quem tem página grande usa só pra dar o start um start bem bom assim, bem estruturado, com galera engajando depois usa vez ou outra, mas tenta não usar sempre, deixa meio que o YouTube trabalhar, tá? Isso pensando em canal Dark, tá galera? Não penso muito em autoridade, dá pra fazer várias outras paradas mas pra Dark, sempre só dá um startzinho, é a mentalidade 500 views e confia, sabe? Que massa Ô Cássio, outra pergunta, você falou lá sobre os vídeo reviews que você fazia colocava em vários canais, só mudando ângulos, camiseta, etc faz, você já tentou fazer isso pra canais Dark também? Tipo assim, ó, tá com a narração X aí muda um pouquinho, reposta em vários Tá, ó, sim só que eu não posso aprofundar muito nisso porque faz parte da nossa tecnologia, então fica ao ar aí, gurizada mas sim, tem alguma coisa que dá pra mexer que otimiza Massa Boa É galera, aí tem que, né? Tem que virar amigo do Cássio, tem que entrar na mentoria dele, tem que pagar consultoria, entendeu? É, mais que o contrato societário em si de abrir estratégia do que é que eu sou meio bom eu não consigo meio que falar que não tipo, dou minhas dicas, tá ligado? Tipo, se tem eu falo que tem mas não aprofundo Show Ô Cássio, é você tem mais apresentação aí de canal Dark? Como que é? Você quer... Eu tenho mais aqui vamos passar rapidinho então pra ficar mais na conversa mas aqui alguns exemplos também de nichos pra trazer pra vocês, tá galera? Mostra pra gente Olha só que legal nicho de tarô que inclusive foi do Arthur que eu citei agora há pouco quero mandar um abraço pra ele não sei se ele tá na live cara, tava com esse nicho aqui tava crescendo eu falei, meu põe um produto e roda um remarketing cara, foi de 15 mil pra 100 mil em um mês só com isso, tá ligado? Se vocês quiserem dar uma olhada a galera do Holístico vejam o canal do Arthur e da mãe dele o Mundo Curioso também do Thiago curiosidade, cara uma coisa muito foda a gente tem como um dos nossos mentores é um dos caras que mais me inspirou nessa jornada o Dani Molo do Você Sabia é o cara que o dia que eu conheci ele eu tava muito SEO muito analytics blá 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 e o Dani me falou cara, SEO nem funciona isso aí a gente nunca foca em SEO a gente só posta ele me falou a estratégia dele a gente foca em tal e tal e eu caralho, esse cara tá me mentindo não é possível porque eu foco em SEO o SEO dá certo e tal depois de um ano eu fui entender o que ele falou lá atrás então mudou muito o nosso jogo aqui também então Curiosidade é um tipo de canal muito foda animes e mangás cultura nerd no geral cara, é um canal dark que dá muito certo maquiagem beleza moda cara, então tem um universo absurdo assim, de canal dark que, cara basicamente qualquer niche que tu quiser mas aqui eu tô trazendo alguns exemplos pra vocês tá e aqui mais uns exemplos também academia então olha que legal esse canal dark cara, tá com quase dois milhões de dois milhões de inscritos é absurdamente grande o que o cara faz? ele conhece esse cara, tá? não vou abrir muitos detalhes da operação no geral ou quem é pra preservar mas o que ele faz? ele pega em não sei se era no no Fiverr ele compra no Fiverr pacotes de bonecos fazendo exercício se vocês pesquisarem no Fiverr eu não lembro qual que é o termo mas é, sei lá mock-up personagem fazendo exercício ele comprou um pacote sei lá, pagou se não me engano era de dois a cinco dólares cada boneco era bem baratinho então ele comprou um boneco fazendo, sei lá bíceps pagou dois dólares bíceps aqui mais dois dólares montou o pacote dele mandou pro editor fazer um canal dark e disso tá com dois milhões de inscritos não tá lá na mentoria mas olha que que é exibido se vocês quiserem dar uma olhada galera aí de fisiculturismo galera que gosta de saúde de exercício esse é um caso legal o Fatos Insanos também curiosidade uma parada muito massa o rapaz que me ensinou a estratégia também notícias do São Paulo hoje cara pega a notícia do São Paulo no G1 no Globo Esporte Esporte Interativo traduz vou falar a estratégia dele pega um robô chamado Microsoft Azure ele nem tem narrador ele só pega todo o texto joga no robô o robô narra pra ele ele faz uma apresentação de slide e posta é tão fácil cara acho que ele faz um vídeo em 5 ou 10 minutos pra vocês terem uma ideia é por isso que é fácil entendeu então se vocês quiserem modelar fiquem à vontade e também um outro canal de curiosidades então tem um infinito o universo infinito de canal Dark galera tem um monte de coisa massa dá vontade de fazer um monte de coisa mas o segredo é aquilo sempre falo o que tu mais gosta se tu gosta muito de esporte faz esporte tu vai ganhar dinheiro falando de esporte muita grana falando de esporte e ajudando a galera que é doente por esporte que nem tu ou por exemplo tu gosta muito de anime e mangá cara faz isso então hoje o YouTube permite tu escolher o que tu quer pra ganhar dinheiro não escolher algo pra ganhar dinheiro e depois aprender a gostar então é por isso que eu gosto bastante de YouTube e por isso que eu fiz muito canal porque eu sempre gostei de fazer muita coisa depois eu decidi focar e é bom dá vontade de testar muito mas tem que decidir tem que ter foco galera acaba de assistir um trechinho de uma live minha se você já gostou desse trechinho imagino que sim porque você ficou até o final você vai assistir agora a live completinha nossa sua cabeça vai fazer assim você vai agora aqui embaixo na descrição tá do vídeo ali no YouTube e lá tem o link pra live completa então você vai fazer isso agora e vai lá assistir e aí e aí e aí e aí